Olá pessoal, aqui é Priscila, fotógrafa do quinto andar. Hoje estamos em um apartamento de dois dormitórios, no condomínio Ilhas do Sul, em Guarulhos. Vou mostrar um pouco para vocês. Esta é a sala, sala com pintura branca, piso laminado em tom claro, janela grande, a vista, a porta, apartamento no primeiro andar, corredor, uma parede com pintura vermelha, primeiro quarto, paredes brancas, pintura nova em todo o apartamento, a vista é a mesma. Segundo quarto, também com pintura branca, o mesmo piso, a vista, banheiro com piso frio, revestimento nas paredes, box em vidro, chuveiro elétrico, espelho. Cozinha com piso frio, revestimento em tom bege claro nas paredes, armários, pia em granito preto, e a área de serviço, com tanque e um pequeno armário. A vista também é a mesma. Então este é o apartamento de dois dormitórios, no condomínio Ilhas do Sul, na Avenida André Luiz em Guarulhos, você pode conferir este imóvel pelo site do Quinto Andar.